Segurança da Urna Eletrônica, Poder de Polícia e Propaganda Eleitoral foram alguns dos assuntos apresentados em mais um dia do encontro de servidores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. As palestras e oficinas são parte do programa de capacitação e preparação dos servidores para as eleições gerais. As orientações sobre as novas regras de propaganda eleitoral e sobre o poder de polícia foram apresentadas pelo Procurador Regional da República, José Jairo Gomes. Os servidores tiraram dúvidas sobre multas e sanções, o uso de bens públicos para propagandas e vários pontos sensíveis às novas regras. E principalmente como devem agir diante das ocorrências. A propaganda eleitoral efetivamente é o cerne de toda a campanha. Um curso como esse, em que se fala de propaganda eleitoral, de propaganda antecipada, de comunicação, ele tem essa relevância de tentar também permitir ou ensejar que os atores do processo eleitoral, especialmente os da justiça eleitoral, atuem de maneira responsável, sabendo separar o que é uma comunicação, uma propaganda que merece uma atuação mais firme na justiça eleitoral, eventualmente sendo removida, eventualmente o candidato sendo processado, sendo sancionado, sendo punido, inclusive, e de outras que são apenas comunicação e estão dentro de um espaço listo de manifestação dos candidatos. O destaque que tem para 2022 é essa questão da campanha nas redes, nas redes sociais, esse problema também, essa preocupação da justiça eleitoral, que já vem de algum tempo, de disparos em massas, e efetivamente é preciso que todos estejam bem informados e preparados para enfrentar essa onda que vem aí. O Dia ainda contou com uma palestra sobre a urna eletrônica e como ela representa um marco na evolução do processo eleitoral brasileiro. Não, eu acho de grande importância essa iniciativa do TRE, de promover cursos, de promover palestras, debates, porque tudo isso ajuda no desempenho do nosso trabalho, das nossas atividades diárias, além disso, a própria integração com os colegas, muito importante, que é assim que a gente aprende também, essa troca de experiência, né? Eu tenho uma dúvida, tem um colega aqui que teve a mesma dúvida, ele passa pela mesma situação lá, e ele fala, não, eu fiz dessa forma, e é isso, é importante essa troca, é extremamente enriquecedora, e a iminência das eleições aí agora no início de outubro, né? Então, assim, é importante a gente estar atualizado também com a legislação eleitoral, é o nosso material de trabalho, a legislação eleitoral. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui no tribunal novamente, depois desses anos de pandemia, que a gente não teve a oportunidade de estar vindo e presenciando nesse mundo daqui também, que a gente fica mais isolado no interior, então a gente sente falta desse contato com os colegas. É interessante a gente fortalecer o nosso conhecimento sobre a segurança das urnas, por exemplo, para a gente poder conversar com o eleitor, a gente que está na ponta, né? Nós somos aquele que tem mais contato com o eleitor, então a gente tem que estar preparado para esclarecer essas dúvidas da população, para que eles entendam como funciona o processo eleitoral, e aí estabelecer o seu entendimento. Confira mais informações no nosso site, tre-ba.juiz.br Tre Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço.